É, podemos se dizer que finalmente foi lançado o novo CSGO para o Android, né? Lembrando, galera, que esse novo CSGO está no modo beta, então tá complicadíssimo você jogar. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. É, normalmente você só pode jogar ele na parte da manhã de entre 8 às 12, que você consegue entrar e tá registrando, tipo, o seu IP, entendeu? Tipo, você vai pegar o padrão, né? E aí você vai poder entrar direto. Mas pra você pegar essa manha, mano, tá muito difícil, porque o CSGO tá super lotado, como vocês podem ver. E, mano, tá um jogo muito bem criado, muito bem desenvolvido, né? Por isso que esse vídeo aqui vai ser basicamente pra vocês conseguirem baixar o jogo, entendeu? Pra quando for na parte da manhã vocês conseguirem entrar e conseguir tentar jogar. Eu achei que uma... eu sempre achei que o CSGO já deveria estar criado há muito, muito tempo. Por quê? Porque, basicamente, é um jogo muito bem feito, principalmente no computador, um dos maiores FPS jogados, né? Em questão até de competitividade. Então, eu acredito que pra celular ele deveria existir há muito tempo. E, finalmente, ele foi... assim... Não temos rumores que estão... está sendo desenvolvido com a parceria de uma empresa com a Valve, entendeu? Mas, assim, é só rumores. Nada foi divulgado, nada foi citado. Foi apenas algumas pessoas importantes comentando sobre o assunto, né? Mas, é... é aquela coisa, galera. Acreditar? Não sei, velho. Mas o jogo está muito parecido com o CSGO. Muito parecido, não. É quase 100% o CSGO, entendeu? Tipo, animações, facas, luvas, tudo é do CSGO, sabe, galera? Então, não tenho o que falar muito. O jogo está incrivelmente bem feito em questão de mecânica, né? Ele pode melhorar? Pode. Como todo jogo pode melhorar. Como eu tenho o mesmo CSGO de computador. Mas, assim, aparentemente o jogo está muito bom, entendeu? Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei para ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real para estar retirando nenhuma skins. Você vai só estar lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, como eu falei para vocês, todos os dias eu tiro skins lá no CSGO Polling e hoje não foi diferente, hoje eu tirei essa USP flashback totalmente de graça não depositei nenhum real sequer, mano. Se você quer ganhar alguma coisa lá dentro do CSGO Polling, é só utilizar o cupom DNXCSGOTUDOMAYUS que você já ganha um dólar para estar postando lá. Não precisa depositar, não precisa retirar, você pode ganhar skins totalmente de graça lá, beleza? E outra coisa, galera, se vocês querem participar desse sorteio, dessa USPzinha que eu retirei aqui para vocês, é bem simples. Caso esse vídeo bata 150 likes, eu vou estar sorteando essa skinzinha bem top para vocês. Então, se você quiser participar, é só deixar o likezão aqui abaixo e comentar o número de 1 a 150 com uma mensagem que você achou interessante do vídeo, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, acompanho o tutorial que está muito legal e é nóis. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Robari, galera. Estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje é basicamente sobre o novo CSGO que está sendo lançado aí, né? Digamos que com uma parceria da Steam com não sei quem dos chineses lá, mas é basicamente coisa simples. Eles estão fazendo um CSGO. E eu arrumei um jeito de baixar aqui para vocês, lembrando que está na beta, então é uma coisa mais complicadinha de se fazer, mas realmente ainda dá para você estar jogando, né? Do método que eu fiz aqui. E como vocês veem, galera, eu vou instalar com vocês ao vivo aqui, porque eu não instalei ainda, mas eu acredito que eu vou instalar com vocês aqui, né? E é o seguinte, tem dois arquivos que a gente vai ter que baixar, que é o APK, né? E a pasta do jogo, beleza? Então você clica aqui para baixar, né? Espera um pouquinho que vai estar fazendo o download. Se pá, já está até fazendo o download. Ele é 721 MB, é um pouquinho pesado, você tem que estar olhando o seu aparelho aí. Mas eu acredito que como é de celular, galera, eu acho que dá para você jogar em quase todos os aparelhos. Eu não tenho certeza se vai rodar no seu, da maneira que vai rodar no meu. No caso, eu estou usando um emulador, então é mais fácil, né? Esse aqui é o arquivo mais pesado. O outro é 82 MB, então vai baixar bem rapidinho, né? Só vamos deixar ele baixar aqui tudo da maneira mais correta possível. E, galera, eu vou deixar o linkzinho para vocês fazerem o download, mas vamos conferir o vídeo até o final, tá? Para você não se perder e não der algum BO, tá? Aí, ok, galera. Baixou esses dois arquivos, o que você vai fazer, mano? Você pode fechar o seu navegador, né? Pode ir para a home do seu celular. E você vai ter que ter o aplicativo ES File Explorer, que basicamente tem na Play Store, né? Você baixa aí o ES File Explorer, né? E depois, mano, você pode voltar para o seu início, abrir ele. E aí, você vai ver que você vai vir no início aqui. E depois do início, você vem em Downloads, que vai ser onde você fez o download do seu aplicativo, né? Que é do Contra Striker. Deixa eu só carregar aqui que está carregando. Aí, como vocês podem ver, tem duas partinhas aqui, que é o Global Offensive Mobile, né? E o arquivinho, que é tipo a pasta do game. E o que você vai fazer aqui, turma? Você não vai chegar e vai sair instalando essas coisas, não, entendeu? O que você vai fazer? Já está instalado? Tem muita gente que vai perguntar. Não está instalado. O que você vai fazer? Você vai vir nesses três pontinhos, adicionar novo e vai criar uma pasta. E essa pasta, galera, vai ter que ter esse nome aqui, ó. com.deleven.com Justamente esse nomezinho aqui, beleza, galera? Se quiser, eu deixo na descrição, nos comentários, né? Então, você vai criar essa pasta, tá? E aí, mano, o que você vai fazer? Você vai selecionar esse arquivinho aqui, que é tipo os arquivos do game. Vai vir nesse maiszinho aqui, mover, para, né? Você vai clicar nesse lapisinho aqui. Aqui não tem erro, não, galera. Aqui o vídeo é bem simples e fácil. Você vai em download, que é a pasta que você criou, e dá um OK. Aí você dá um aceitar. Aí vai estar transferindo todo o arquivo do game para a pasta que a gente tem que criar. Fez a transferência aqui, beleza. Aí agora, nós já entramos dentro da pasta. A gente vai voltar para download. E o que a gente vai fazer? Vai selecionar essa pasta, e vai mais uma vez mais, e vai mover para. Aí você vai pegar aqui, Store Emulator, OK. Você vai clicar no lapisinho, e vai clicar no Android OBB, e aqui você lança dentro do OBB, tá? Aí você vai fazer a transferência para a pasta OBB, bem simplesinho. E aí a gente vai estar conseguindo estar jogando o game, né? Deixa eu só terminar isso aqui para a gente ter certeza de tudo. Lembrando, galera, o jogo está na fase beta. Então, meu amigo, não tem o que falar muito, velho. Você vai estar jogando, mas, né? Tipo assim, eu acho que ele abre 8 horas até meio-dia, então vamos ver se a gente vai conseguir jogar, porque é um bagulho difícil, tá, mano? De você jogar. Eles têm que liberar para o Brasil tudo certinho, para, né, ficar um pouco mais safe para a gente estar jogando. E lembrando, galera, que eles estão liberando até faca para você ganhar de graça, entendeu? Vai saber, no CSGO, uma faca mais barata é 400 reais. Se você chegar aqui no CSGO Mobile, e for esse valor também, mano, você está feito, velho. Imagina, eu vou fazer o meu jeito aqui. Se você quiser fazer o seu jeito aí, vai na sua, mano. Deixa eu terminar isso aqui, que aí a gente vai ver se vai dar tudo certo, né? Mas aparentemente vai dar. Não vai ter erro, não, velho. Não vai ter erro, não. Beleza, feito isso, a gente pode voltar para o início, né? Não para o início, a gente tem que pegar aqui, casa, download, e está instalando, né? A gente precisa instalar. Ok, abrir. Vamos abrir aqui, então, né? E boa, mano. Permitir, bem simples mesmo. Deixa eu ver se vai dar tudo certo, né, galera? Primeira vez abrindo, é, acho que abriu, né, galera? Acho que abriu, espero que esteja compartilhando aqui. Como você pode ver, galera, o jogo está todo em chinês e está sem som também, né? Ah, não, está com som. Ó, barulhinho do CS, está vendo? Barulhinho do CS, tem que marcar essa opção. Vamos ver se vai dar jogo. Alô? Ok. Aparentemente, não dá, galera. Tipo, é bem complicado, tem muita gente jogando, velho, esse pá, velho. Ele tem um, tipo, um negócio de beta, tem um negócio para traduzir aqui, mas aqui, ó, tem os horários que ele abre, entendeu? Porque está em beta, mas vamos ver se dá para jogar, velho. É, pô, não está dando para jogar ainda não, galera, mas assim, é porque está em beta, entendeu? Talvez o horário, você tem que entrar bem cedo, porque, mano, vou falar para você, está muito lagado, tem muita gente querendo jogar. Eu vou falar para você, você quer jogar, faz o método, instala certinho aí. Opa, deu alguma coisa aqui. Deu alguma coisa aqui, aceita o termos. Beleza. Como é que aceita? Políticos de privacidade. Deixa eu tentar descer lá para baixo. Que aí eu aceito. Tá, ok. Apareceu um trem aqui do termos. Acho que é porque está tão cheio, mano, está tão cheio que não dá para entrar, velho. Aqui é o termos da privacidade. O jogo está instalado. Eu vou falar para você, se você ficar tentando aqui, você pode conseguir entrar, mas eu basicamente muita coisa que não entrar, porque pelo horário, tem muita gente querendo entrar também. Você tem que ficar tentando clicando aqui, velho. Talvez vai para você entrar aí, mas para mim, agora no momento, não está dando. Talvez mais tarde, você pode entrar. É de 8h às meia-dia, mano. Então, agora nós estamos no meio do negócio, tem muita gente entrando, então acaba que tentando entrar, do mesmo jeito que a gente está tentando aqui. Mas, galera, basicamente esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Está inscrito. Como eu falei para vocês, simples para você instalar o game para jogar o Counter Strike, o jogo é da hora, tá, rapaziada? Você que joga no celular, isso vai te ajudar bastante, né? É um game diferenciado. Então, se inscreva no canal, deixa o like, que eu posso trazer o gameplay para nós aqui de Counter Strike Mobile, né, mano? Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho